Ok galera, hoje estamos aqui na caverna, trabalhando né, semana morto pra morar aqui, ele vai trabalhar também né filho, ó, vista que nós temos aí, isso é louco mano. Aqui é o melhor lugarzinho galera, sério mesmo, quando o Thiago fez esse projetinho aqui ó, essas tábuas eram pra outra coisa, que eu tinha comprado, mas quando ele deu a ideia, vamos fazer um banheiro, eu falei mano, nós temos uma cansada de se esfolar no meio desses matos aí, e o banheirinho agora é só lazer filho, meu Deus do céu, ainda bem que tem papel cara, isso tava, meu Deus. Achei que não tinha papel, ai, mas tá tudo lenhado, Jesus amado, meu que que eu tinha, deixa eu fechar aqui, deixa eu dar uma limpada aqui, calma aí galera, esse lugar é abençoado, nunca vi mano, tem um, uma, uma parada insana aí dentro, meu Deus do livro, chega tá me, Thiago aí, o que que tá fazendo aí, churrasco? Meu Deus, nem começou o dia, já tá no churrasco? Mano morto, chega aí, o que que é aquela forceira lá dentro? Ah, deu brete aí, passei um veneno pros marimbão, tá foda aí dentro, mano, olha cheio, tá duido. Mano, tava cheio de bicho aí, João. Mano, não vou nem entrar com essa fumaça aí. Já comecei fazendo a limpeza aí, pô. Pra matar o que? Os bichos, que você acabou aí? É, isso mesmo. É bom que não entra aranha, né mano, aranha, pernilão, essas coisas, é foda, é bom dar, pô, 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 pensou bem, hein. Tá ligado. Tá, o seguinte mano, pega essa mini moto aí, eu vou te mostrar onde você vai tomar banho agora lá, e... Vou descer aqui. Já vou te mostrar aqui até onde você pode andar, tá ligado, pra tomar conta. Vou te mostrar aqui pra cima também a trilha do espantalho. Fechou? Vamos lá, vamos acelerar. Deu boa família. Vamos lá, Tortô. Acelerar esse trem. Vou fazer só um reconhecimento com ele. Nossa, a moto tá uma merda, ó. Tá travando essa bosta, cara, ó. Tem que revisar ela, família, essa semana, hein. Eu vou andar mais de boinha, Tortô também. Tá começando agora com essas motos aí, cara. Não dá pra acelerar, porque agora o bicho tem que trabalhar. Ele falou assim um dia pra mim. Ah, eu deixo meu cabelo crescer, eu deixo minha face ficar estranha, porque eu não quero trabalhar. Porque se eu cortar e fizer a barba, esse cara vai me dar serviço. Aquela moto, ele tá sem freio, né. A gente veio lá do Paraná, não fizemos uma revisão ainda. Família, essas motinhas aqui eu vou estar sorteando de graça pra vocês. Não, não. Desculpa. Não vou fazer um sorteio dessa vez. Vai ser uma rifa, tá ligado? Mas eu vou comprar bem baratinha. Se acaso vocês tiverem interesse em ter elas, né. E eu falo assim, ah, essas motos tá uma bosta. Fala uma moto porque eu não faço manutenção. É uma moto que nós estamos usando há cinco meses já. Tá ligado? Então a gente precisa fazer uma manutenção, cara. O que é manutenção? É trocar relação, principalmente. A relação dela tá... Meu Deus do céu, Jesus. Olha as ideias. Dá uma revisãozinha e já era, família. A motinha tá zerada. Vamos, animalzinho. Apagou, cara. Ah, claro. Você não sabe andar? Eu uso. Meu Deus, o amor tá... Vamos, homem. Solta na balenga. Meu Deus, ele quer engatar com a mão o bagulho, cara. Você quer engatar com a mão o bagulho, cara. Celere, rapaz! Meu Deus do livro. Dá uma louca, galera. Mortinho vai ficar aqui no sítio do Thiago por uns meses até ele conseguir... Eu vou pagar um salário pra ele, tá ligado, família? Aí mês que vem ele já recebe mil. O Thiago tá com fogo em tudo aqui pra fazer a roça. Que da hora, cara. Jesus, que poeirinha chata na cara. Daí ele vai pegar o primeiro salarinho dele e já aluga um negocinho legal lá. Eu tava até falando pro Esmigo rachar um apêzinho com ele. O Esmigo, meu Deus do céu, cara. Não é fácil conviver com aquele bicho lá. Tá ligado, tá? Não, eu não vou nem falar o resto dos bagulhos, senão ele já vai ficar puto. Ó o pezinho, animal. Daqui a pouco eu não vou acelerar, família. Aqui na descida é meio embaçado, porque se cair mesmo, o cara se arregaça tudo. Meu senhor amado, cara. Aquele alete tá sem freio ainda. Eu vou levar ele, galera. Lá nas abelhas. Lá ele vai ver o que é bom pra tám-se. Nas abelhas africanas. Aí, entra aí. Entra com tudo, rapaz. Até que tá indo bem, não tá ruim. Mas dá saudade, família. Nós, nas épocas das insanidades. Aí, hoje em dia, estamos meio no telinho. É foda. Meu Deus, olha a barreira. Já foi as motinhas. Sujamos elas. Tava limpinha. Trilha da caverna. Saudade desse lugarzinho aqui. Quantos rolê aqui, né, família? Fizemos. Vamos encostar o Mano Morto ali. Mano Morto. Celere, Mano Morto. Jesus. Celere. Celere, rapaz. Vai, vai, vai. Bota a primeira. Bota a primeira. Meu Jesus. Celere, rapaz. Posso, posso. Eu fui o máximo. Pode abandonar. Daqui não vai mais pelo jeito. E agora? Vamos voltar e tentar de novo? Tentar de novo? Vamos. Pode ser. Bora, Mortinho. Aqui é foda, galera. O único que faz essa trilha aqui é eu e o Thiago, velho. Outro não adianta se meter. Deixa eu fazer o seguinte. Pra esse vídeo não ficar tão longo. Eu vou pegar e vou lá por cima. Já levo ele direto lá nas abelhas. Vem que eu vou check. Deixa eu esperar ele pra ele ir na frente. Não, não vai acabar se estrepando muito aqui. Ali pra cima tem aqueles raspa-língua. E é um mato horrível. Vai aí na frente, Morto. Vamos voltar lá pra caverna. Vamos. Lá tem a trilha do espantalho lá que dá pra fazer também. Vamos pela trilha do espantalho que é mais fácil. Essa aqui é muito fodida. Deus o livre. Aqui o cara se arregaça tudo. Em breve, galera, vai vir coisa nova. Carro novo. Vai ser legal, família. O ano que vai começar com o pé direito. E esse tipo de projeto aqui que eu comecei. Eu, o Thiago velho ali, a rapaziada toda começamos. Eu não quero deixar de lado nem a pau. Uma coisa que trouxe muita alegria pra nós. Muito conteúdo, tá ligado. Então o ano que vem eu quero começar com esse tipo de coisa, galera, também. Quero... Um bobo de tudo. Jesus, o que ele vai, caralho? Onde você vai, homem? Onde você vai? O que ele vai? A primeira, animal. Vai bater o motor na moto assim. A primeira, a primeira pra cima. O que a primeira, cara? Ah, estraga a moto assim, mano. Segunda. Ah, ele tá prendendo a lá também. Nossa, o jeito que ele é. Vai, homem. Celere. Ah, agora sim. Ah, é papo. Celere, celere. Ele tá derrubando ele, galera. Não consigo. Vamos, homem. Ai, meu Deus do céu. Puta lá, merda. Que merda, Thiago? Thiago, deve vender o fucão ali. Ei. Vamos reto. Ai, meu Deus. Dei, 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 dei. É pau. Ó, tinha tentado empinar. Ó, o morno morto agora. Acelerou. Botou pra derreter. Jesus. Tá bonitinha a trilha aqui agora. Yahoo. É pau. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Tocou barro pra caramba. Ainda bem que eu não tô parando. Foi pro mato. Cuidado, Daito. Ai, ai. Vamos, homem. Estamos chegando ali. Ó, meu Deus. Você vai destruir a moto. Essa moto tem que rifar ela ainda, cara. Não, mano. Mas ela tá próxima. Não, mas pode tá tranquilo, família. Quando eu começar a rifa, eu não vou andar mais com elas. Vou parar elas num cantinho. E vou reformar primeiramente. Vou mostrar todo o processo, cara. Que as motinhas vai passar. O motor dela é zero. Tá ligado? As rodas tão tudo top. A única coisa que você precisa é só a relação. Plástico novo. Vai, acelera! Um guidãozinho. Porque o guidãozinho, na época... Eu não sei quem caiu com ela, mas... Acho que foi até o Nigo. Entortou. Então pode ficar tranquilo, família. Que essa moto vai zerada pra vocês. E essa moto é caro, filho. Essa moto é 10 mil real. Ei! Ô! Psss! Ei! Ai, ai, não vai lá, Tão. Vou deixar a moto aqui. Ali tem uma beira do caramba. Ei! Seguinte! Vai, vai. Deixa eu desligar ela aqui. Seu moto é muito forte, cara. Ô! Fala pra mim. Vamos para a trilha dos pantalhos. Era bom nós levar uma corda. O quê? Porque qualquer coisa que dá nas motos, a gente tem uma corda pra amarrar. O que é que tem aí? Tem aquela cordinha ali, ó. Pai com a motinha lá, ó. Vai de motinha já pra ir mais rápido. Rapidão. Ai. Vamos precisar dessa corda aí, mano. E aquela lona ali também. Desliga a moto. Pode desligar. Desliga, rapaz. Desliga. Ó. A corda aqui mesmo. É. Escutando? Olha isso. É abelha. Marimbondo. Acho que é marimbondo. Tá, vou precisar daquela lona ali. Pega ali pra mim. Não, não dá nada, pô. Pega lá. Deixa eu ver, ó. Deixa eu testar essa corda aqui pra ver se ela tá boa. Vem cá. Vem cá. Vem mais perto aqui pra cá. Eu não quero chegar muito perto. Tem abelha lá, eu acho. Vamos testar aqui. Eu vou puxar tudo na mini-moto daí. É. Pega aquela corda pra mim lá. Pode pegar. Pega aí, pega aí. Puxa, puxa. Dá um zoom, gente. Dá um zoom. Pega aí, pô. Tira a bosta da mini-moto de lá, doido. Ei, tira a mini-moto de lá. Tira a mini-moto de lá, doido. Tu mexeu na lona, cara. Tira a mini-moto de lá. Eu não vou aí, cara. Eu não te amarrei nada. Pega a mini-moto. Não vai deixar a mini-moto. Pega a mini-moto lá, cara. Não venha pra cá. Pega a mini-moto lá. Pega a mini-moto lá, doido. Pega a mini-moto no meu cabelo, cara. Olha lá, galera. Pega lá, meu anúncio. Mano, nunca vi tanta abelha na minha vida. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu precisei daquela lona. Pega aquela lona lá, mano. Já tomou a picada. Eu não vou tomar. Pega lá, homem. Ah, vai lá, morto Bota na cara, pra não tomar na cara Pega a mini moto, enrosca e sai vazado Rápido, morto Vai, homem Mano, não sei se dá pra pegar na câmera É que o bichinho é muito pequenino, é da amarelinha Pega a lona e sai vazado Olha aí Sai vazado, morto Puta merda Sai vazado, morto Vai te lascar, mano De abelha que tem ali, cara Olha, o morto deve ter tomado umas 10 na cara Ei, ei Morto Tomou alguma picada? Aonde, pô? Tá cheio de abelha Na lona, velho Pega a lona, animal Não tem como Pega a lona, homem Pega lá, velho Pega lá, tu já tomou umas picadas, eu não Pega lá, doido Vou te esperar lá na caverna Pega lá Não, eu não vou ficar aí não, ué Tá doido Vazar, família Nossa, agora me deu dó dele Deve ter tomado umas 1300 picadas Pra ele lá na caverna, família Mano, tem muita abelha ali no pé daquela árvore Tem um oco ali, cara Eu já Nas antigas eu tirava abelha, tá ligado? Tirava mel Não dá vontade de chegar lá, meter uma chave na árvore e tirar todo mel Que aliás, desincomoda, cara A gente tá sempre gravando ali E aí, os atacam mesmo A abelha é um bicho de traia Tá louco Traia ele aqui, mano Não é que ele traga aquela lona Deus do livro, só pra desincomodar Ô, Jô, essa lona tá cheia de abelha, cara Ô Tu não tá ligado Já pedi pro Thiago pra nós tirar aquela árvore ali Muita abelha Deixa eu ver se mordeu na cara Deixa eu ver Mano, tô todo roxo, velho Tira essa camisa, pô Puta merda, hein Ô, elas grudaram no teu cabelo? O bicho vem nas orelhas, né, cara? É vespa e abelha, mano Eu tenho alergia Tá começando a enchar já o pau nas orbas Tu sabia? Ei, eu não sabia, pô, né, mano Se eu soubesse, eu tinha te falado o animalzinho Meu Deus do céu Tá, vamos descer lá no sítio Porque os piados não estão aqui, mano Vamos lá tomar um café lá Vamos lá, então Vamos descer lá embaixo Vamos lá, vamos lá Vem... Vem, Vem, Vem..